Olha, gente, a lagoa já teve, ali nos anos 60, 70, 80, uma das maiores manchas verdes de mata atlântica. E o bioma caatinga também era um espaço considerável, preservado. Nos anos 90 e em diante, nós iniciamos aí uma ampliação, uma redução da área canavieira, que manteve ali os seus espaços, e uma ampliação das áreas da pecuária, tanto no sertão como no bioma caatinga, na região do Agreste. Em algumas regiões, isso foi até interessante, porque nós passamos a ter uma bacia leiteira produzindo, mas isso a um custo muito alto. Na região de mata atlântica, aí nós vimos ela se desmoronando, algumas espécies desaparecendo, porque quando tem um desmatamento, muita coisa vai embora, e que a gente deixou de conhecer. perdemos, perdemos. E nos anos 2000, já houve uma tentativa de recuperação dessas áreas degradadas. O próprio Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais começou a criar espaços de reprodução de espécies nativas, desses biomas, bastante agredidos. Aí nós tivemos, nos últimos quatro, cinco anos atrás, um passa-boiada. Não preciso entrar em detalhes. Deve ter sido dramático para profissionais que estão envolvidos com essa luta de preservação da vida, porque não é só dos animaizinhos, como alguns queiram tratar, lá da Mata Atlântica, nem do Bioma Caatinga, nem daquela região de transição, Agreste e Sertão, que nós estamos perdendo. É a vida da gente. Estamos vendo aí o que está acontecendo com o nosso clima no planeta. É claro que Alagoas não é responsável por essa situação do clima no planeta. Mas aí nós vimos passar a boiada e foi dramático, dramático. Perdemos alguns profissionais, principalmente no Ibama. O meu entrevistado de hoje, Rivaldo Couto Santos Júnior, ele é um profissional, habilitado, de carreira do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o Ibama, nosso Ibama. Passou por vários setores, viu a situação, deve ter sentido na pele o querer fazer e não poder, mas a partir de janeiro desse ano, sem fazer propaganda de gestão nenhuma, mas nós vimos o que não dava mais para continuar acontecendo, o garimpo legal, desmatamento, invasão de terras indígenas, fome, morte, miséria, o crescimento do crime organizado na região amazônica. Isso, de forma ruim, fez o país ter uma nova atenção. Passou a ter um combate sistemático naquela região e os 27 estados passaram a ter reagrupado, reorganizado, retomado o Ibama de Alagoas. Quero dizer para o senhor que eu já tive uma honra de entrevistá-lo a semana passada. Eu estou com uma matéria em andamento no Jornal Gazeta e é uma felicidade para mim que a minha graduação em jornalismo, em comunicação social, minha pós-graduação, meu mestrado, meu início de doutorado foi na área de meio ambiente. Desmatamento, a preservação ambiental, estão ligados. E o meu trabalho, de certa forma, está ligado a isso, porque se a gente vê os problemas nas favelas, os problemas crescendo de miséria, a gente vê que está ligado intimamente aos crimes ambientais. Antes de mais nada, é uma honra entrevistar o senhor. Alagoas também se beneficia com essa retomada de recuperação do Ibama? Isso, Arnaldo. É uma honra. Queria agradecer o convite de participar do programa. O Ibama, realmente, ele voltou, como a gente está divulgando o nosso jargão dentro da própria instituição, em diversos sites, em diversos veículos da imprensa. Então, a gente tem agora um cenário bastante favorável. Muito bom. O nosso presidente do Ibama, a nossa própria ministra, Marina, o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. Então, são pessoas bastante sensíveis a esse tema ambiental. E conhece o assunto, né? Conhece, a senhora Rodrigo é bióloga, a Marina nem precisa falar da trajetória dela. Então, ele montou uma equipe de primeiro escalão em Brasília, altamente capacitada, com a grande maioria de servidores da casa. E se refletiu também nas superintendências para valorizar o servidor, que é quem mais entende do próprio órgão e mais entende de fazer a gestão da política nacional do meio ambiente. Então, a gente teve, desde janeiro para cá, uma total liberdade. Teve recursos também? Chegaram os recursos? Recursos hoje não é problema para o Ibama de Alagoas. Espera aí, só um minutinho. Olha, você imagina um superintendente de um órgão federal como o Ibama dizer que hoje não é problema. Você não podia dizer isso no ano passado, né? Isso. A gente teve algumas restrições, mas hoje a gente não tem problema. Então, a equipe de fiscalização, a gente tem um quadro reduzido de fiscalização, mas a gente está repondo esse quadro. Vai ter um concurso agora em 2024. E depois desse concurso vai ser um novo Ibama, né? Em todo o território nacional, em Alagoas também, o pessoal de Brasília está bastante sensível de recomposição dos nossos quadros. Então, a gente tem todo o suporte, tanto de recurso, tanto de infraestrutura. Falta um pouco mais só de reforçar os nossos quadros que sofreram com a ausência de concurso durante esses vários anos aí. Eu comecei falando sobre o que era uma satisfação para o povo alagoano e para os gestores públicos estaduais que passaram na gestão do Executivo Estadual e prefeitos. Falamos, nós temos 60% da maior mancha verde da Mata Atlântica em Alagoas. Temos ainda? Não. A gente não tem isso. Isso caiu para quatro. Normalmente, na década de 80, de 70, teve um grande déficit, um grande desmatamento, uma ampliação de diversas áreas agricultáveis. Hoje, a gente está em estima em torno de 8% a 9%, uma estimativa bastante otimista. Então, a gente está fazendo... Hoje, a gente tem diversos instrumentos tecnológicos, Arnaldo, que são fantásticos. Que dá para monitorar. A gente monitora tudo. Então, qualquer alteração na cobertura vegetal, qualquer desmatamento, qualquer alerta. E antes, a gente tinha uma limitação acima de 10 hectares. Outro, a gente não tem limitação de alteração na cobertura. Então, um desmatamento de 0,5 hectares, já chegou o alerta para a gente. A gente faz o processamento. Se chegaram a ter alguma operação, nesse novo modelo de monitorar, de você ter ferramenta como mapa de bioma, né? Você ter os satélites. Isso, isso. Hoje, só em 2023, a gente já fez 5 operações de combate ao desmatamento, tanto no bioma Caatinga quanto no bioma Mata Atlântica. Então, a gente teve... No bioma Mata Atlântica, eu vou chegar na Caatinga. No bioma Mata Atlântica, a última grande operação que vocês fizeram. Isso, a gente fez em setembro agora, uma grande operação, né? Em parceria com o Instituto Ambiente, IBAMA, Polícia Federal e Batalhão Ambiental, coordenada pelo Ministério Público, tanto em Alagoas quanto a nível nacional. Ela foi, ao mesmo tempo, em 17 estados, né? Todos os estados do bioma Mata Atlântica. Então, a gente fez uma análise desses alertas a desmatamento. Não só as equipes foram para campo, mas a gente tem um novo instrumento agora, validado pelos Supremos Tribunais de Justiça, né? Os sistemas de tribunais, tanto o Federal quanto o STJ, que a gente pode fazer toda a autuação, né? Todo o procedimento administrativo, baseado apenas nas imagens de satélite, que são validados. Nossos técnicos fazem laudos, os pareceres, né? Que a gente consegue fazer a autuação e consegue criminalizar, né? Fazer a comunicação de crime, baseado só nas imagens de satélite, né? Em Alagoas, foi aonde essa operação? A gente teve um acréscimo, né? Alagoas e mais três estados foram os únicos estados que teve um acréscimo de desmatamento na Mata Atlântica, né? Então, foi uma perspectiva ruim, né? Baseado no ano de 2022. Nesse 2023, a gente teve uma concentração grande na Mata Norte, ali em São José da Laje, União dos Palmares, principalmente para o avanço da pecuária. E também teve na região do Palmeira dos Índios também, também pelo avanço da pecuária. Então, a gente teve no Bioma Mata Atlântica, potencializado pelo avanço da pecuária. Falta orientação com os produtores. A gente já chamou a secretária Carla Dantes da Agricultura, o presidente da DEL, o Otávio, para a gente fazer uma capacitação, fazer algumas palestras de como será a forma correta de fazer o manejo, fazer a utilização dessas áreas, que tem algumas áreas que já estão degradadas, já são habilitadas, já estão aptas a fazer a pastagem, né? Em detrimento dessas novas aberturas. Vão ter que recuperar o que destruíram? Isso. Na Mata Atlântica, realmente, eles vão ter que recuperar, não tem outra opção. Então, a lei da Mata Atlântica é bastante dura com isso, ela tem uma proteção bastante grande. Então, eles vão ter que apresentar um projeto de recuperação de áreas degradadas, os famosos prados, que a gente chama, para fazer a recuperação e tentar verificar o status quo dessa área que foi danificada. Porque quando desmata, você perde ali, além da vegetação, você perde as nascentes, você perde os corredores de água, os corredores de animais. Na Caating, você também, esse monitoramento via satélite, identificou também problemas? Isso, antes realmente isso. Antes a gente só tinha esse monitoramento na Mata Atlântica, agora a gente tem tanto na plataforma Brasil Mais da Polícia Federal, que utiliza imagens de alta resolução. Vocês estão trabalhando com a Polícia Federal? Isso, a gente está trabalhando junto com a Polícia Federal, ele participou da gente da última operação, da Operação Mata Atlântica, e o Ministério Público Federal, o Estadual, também participando dessas ações. Então, na Caatinga, a gente teve três ações de combate ao desmatamento, grande desmatamento, a gente teve realmente uma falta de cultura, de informação desses criadores. Então, eles avançaram, principalmente para a cultura do milho, então teve um grande boom, um avanço da cultura do milho no sertão alagoano, e a gente quer fazer isso de forma mais sustentável, de forma mais adequada. Além de milho, também pastagem no sertão? O sertão também tem pastagem, mas não foi o grande mote das grandes áreas que foram desmatadas. Mas cultura de grão. Realmente, a gente veio para a cultura de grão, principalmente o milho, você teve um boom, um ciclo de chuvas bastante favorável. Então, a gente teve uma produtividade grande de milho que incentivou a abertura de novas áreas, a abertura de áreas que já estavam abandonadas. Então, a gente teve esse ciclo agora. Talvez com o El Ninho agora, uma passagem de seca, talvez desestimule as novas aberturas. Mas a gente já, como a gente tinha falado, a gente já entrou em contato tanto com a ADA, o Ematé, a ADA, o SEAGRE, para a gente trabalhar esses produtores rurais, trazer eles para a legalidade, trazer eles para a forma adequada e fazer uso racional da terra, da agricultura. Nós estamos entrevistando o superintendente do IBAMA, Alagoas. O IBAMA voltou, o Rivaldo Couto Santos Júnior. E ele nos traz essa boa notícia que o IBAMA voltou, mas, além da Mata Atlântica, além da Caatinga, essa fase de transição Mata Atlântica, Caatinga, a Grécia, Sertão, nós temos um outro problema que eu já fiz algumas matérias com relação ao nosso litoral. Nós temos 250 quilômetros de litoral, tem o mar territorial, nós temos invasões de barcos, inclusive internacionais, e o IBAMA não podia, porque não tinha estrutura para combater a pesca clandestina. Quer dizer, com esse novo olhar para o IBAMA, como é que fica o combate à pesca clandestina? Isso é um bom ponto, Arnaldo. Então, o IBAMA vai voltar a ser um órgão de excelência no combate aos crimes, aos ilícitos relacionados com a pesca. Então, a gente recebeu diversas embarcações de grande estrutura, de grande poder de a gente fazer interceptações. A Lagoa também? A Lagoa recebeu uma, já está operando em pleno vapor. A gente fez uma operação agora no final de outubro, no começo de novembro, com bastante sucesso. Então, a gente consegue chegar rapidamente a vários pontos do litoral. Então, bem rápida, bem segura. Então, a gente não tinha esse tipo de... E abordagem, qualquer tipo de embarcação? Abordagem, qualquer tipo de embarcação. A gente fez uma operação junto com a Polícia Federal, IBAMA. Então, bastante salutar. A gente capacitou o pessoal no manejo da embarcação. Então, foi bastante produtivo. Então, a gente fez diversas ações de focalização. E no planejamento que a gente está fazendo, a gente vai intensificar as ações. Antes de falar do planejamento, a gente, eu acho que no ano passado era difícil a gente pedir para você contabilizar para a gente operações do IBAMA em Alagoas. IBAMA em lugar nenhum, o ICMBio em lugar nenhum. A gente viu que é coisa que eu não posso responsabilizar você nem os técnicos. Vocês têm, inclusive, eu me lembro de situações que alguns funcionários estavam colocando dinheiro do próprio bolso para aquela área de tratamento de animais. essas embarcações agora, você tem ideia? Somando embarcações, tráfico de animais. Então, esse é um ponto que a gente conseguiu sensibilizar o nosso IBAMA-SEDE. Então, a gente apresentou os números do nosso Centro de Interagem de Animais Silvestres. Então, se a gente pegar um montante de animais no Brasil todo, que passa pelos setas do IBAMA, Alagoas representa quase 20% desses animais. 90% são aves, então, isso se deve a bastante fiscalização intensivada do Batalhão Ambiental, IBAMA, ICMBio, Instituto Meio Ambiente, Polícia Federal, PRF, todos parceiros. Então, a gente tem uma articulação hoje, uma discussão, um canal de diálogo bastante salutar. Eles estão contribuindo nas nossas ações. Então, esse tráfico de animais, a gente sentiu que a gente tem que fazer uma ação urgente e estruturada para isso. Então, a gente vai colocar no nosso planejamento de 2025, 2024, diversas ações contando com o apoio de outros técnicos de outros estados, além do que vai ser o diferencial. Que vocês vão trabalhar em conjunto. Eu estou querendo trazer você já há alguns dias. Ele está em uma operação, não sei aonde, eles não disseram aonde, porque eu acho que tem a questão do sigilo. Ele está em operações. Mas o IBAMA de Alagoas, ele está em operação. E quer dizer que vai haver essas operações conjuntas? Os profissionais de estados vizinhos vêm para cá, vocês vão para lá? Correto. Como já acontece na Amazônia, isso é bastante comum, a gente se deslocar para a Amazônia para fazer realmente o combate às ações da Amazônia. Então, a gente vai trazer esses profissionais para fortalecer o nosso estado. Então, a gente está não só para as ações de fauna, flora, pesca. Na pesca, vocês já conseguiram pegar barco clandestino? Isso. A gente já flagou alguns barcos, a gente chama de lagosteiro, direcionado à frota da lagosta. De onde esses barcos? Os barcos do Ceará e da Paraíba, eles costumam vir pescar aqui em Alagoas. Diante da nossa frota, é bastante limitado, é só barcos artesanais. Então, eles têm os barcos de maior esfera de estrutura. Então, eles vêm para cá e passam dias e dias e dias no mar, fazendo a pesca ilegal. Barcos estrangeiros? Porque vinham alguns barcos estrangeiros. Dá tempo para pegar algum, não? Esse ano, não. Mas em 2020, 2019, a gente teve a presença, as autuações de barcos de pesca de atum, internacionais, pescando aqui. Eles aliciavam barcos locais para fazer a pesca. Então, eles faziam o transbordo, que é ilegal, além de fazer o uso de equipamentos, que eram redes acima do tamanho permitido. Malhas pequenas. Malhas pequenas. Então, a gente tem, agora, além da nossa embarcação, alguns sistemas de tecnologia para fazer esse monitoramento dessas embarcações no nosso litoral. Então, eu digo a você, Arnaldo, e a audiência da TV Mar, que a tecnologia vai ser um grande aliado no combate aos ilícitos ambientais aqui no nosso estado. Então, a gente vai trazer essa tecnologia para a gente, para a gente se beneficiar e potencializar a mão pesada no estado dentro desses crimes ambientais. Isso é animador, porque nós não estamos falando só de um combate ao crime, nós estamos falando da garantia da vida. Da garantia da vida dos seres humanos e dos outros seres, que isso já está previsto em lei. Se você pudesse fazer um balanço percentual, esse ano já tivemos um acréscimo de quanto para mostrar que o Ibama voltou. Isso. Se eu comparar o último ano, 2022, só até 29 de setembro, a gente já duplicou o número de autuações. Passamos de 100%? Passamos de 100%. A gente quer fechar o ano, uma estimativa nossa, com as nossas ações de fiscalização que estão previstas, vão ser executadas ainda várias ações, vão estar previstos um aumento de quase 200% a 250% das autuações, que não é um parâmetro bom para se fazer, mas mostra sim o poder que voltou, que está fazendo autuação, que reflete até mesmo, como a gente começou a falar no início, o ânimo dos servidores em fazer a ação fiscalizatória, que estava bastante diante de toda a pressão, tanto a perseguição, eles estavam bastante tímidos com isso, eles voltaram com força total, estão bastante animados. Todo mundo que participa do nosso ambiente lá já sabe que o clima é outro, então a gente sabe que é o Ibama trabalhando para a sociedade e para a sociedade sentir isso, os servidores vão ter que estar motivados. Então, a administração sede está muito sensível a isso, então eles vão fazer realmente o que for necessário para estimular a produtividade do servidor e automaticamente dar a melhor resposta para a sociedade. Ah, você falou, a gente fez um balanço aí de 2023 e o senhor traz para a gente também um ânimo, né? Isso eu acho que muita gente que está nos vendo, daqui a pouco você vai passar os telefones que as pessoas podem ser também, além desses órgãos federais, estaduais e municipais ligados à defesa do meio ambiente, serem parceiros. Você vai ter um outro, nós temos 3 milhões de alagoanos que são possíveis parceiros porque nós temos, dentre esses 3 milhões de alagoanos, com certeza absoluta, mais de 95% querem o bem dessa beleza que é o Estado de Alagoas. Você falou que nós estamos numa fase de trazer de volta, conseguir equipamento, estruturar administrativamente para o planejamento do próximo ano, que já é possível o senhor adiantar para a gente. Isso, o planejamento começou hoje em Brasília, nossos técnicos foram para lá, então não adianta o cargo político, apesar de eu ser técnico, mas a gente pediu para os técnicos, nossos analistas, ir lá no planejamento para aqueles que entendem dos detalhes, das nuances de como fazer o planejamento. Começou hoje, vai se estender por 10 dias, então eles estão trabalhando esse planejamento, já fizeram algumas, a gente já fez algumas reuniões internas para direcionar algumas ações, então a gente já deu o norte para eles. A gente quer isso para o Ibama de Alagoas, então eles estão fazendo, a gente tem uma perspectiva de aumento de orçamento, em torno de 20% a 25%, só da parte administrativa, sem contar da parte do Ibama. O orçamento do Ibama, estimativamente? Estimativamente, eu não sei detalhar assim, mas a gente tem um orçamento bom. Que dá para trabalhar. Que dá para trabalhar melhor do que outras superintendências parceiras, a gente tem um orçamento melhor que o da Paraíba, porque a gente, nossa administração é boa, então eles conseguem executar o que foi previsto. Então, diante disso, a gente foi aprovada agora a nossa reforma do nosso CETAS, que vai ser um ganho de... CETAS é o Centro de Tratamento dos Animais, que é antigo, né? Ele já está bem deficitário, apesar das reformas pontuais que a gente fez, a gente vai fazer um grande CETAS, compatível com o volume de animais que a gente recebe, em torno de 15 mil animais por ano, então vai ter toda a parte... E todo tipo de animais, a maioria é aves. Profissionais, a grande maioria é aves, mas a gente vai fazer, o CETAS vai ter análise de laboratorial, raio-x, ultrassonografia, para dar realmente... Profissionais. Profissionais, a gente vai trazer veterinários para a gente, é uma parceria com o Instituto do Meio Ambiente, que a gente faz a gestão compartilhada, então a gente já foi aprovada essa reforma do nosso CETAS, uma ampliação, vai ser nova qualidade. A gente, durante esse período de 2019 a 2022, teve uma paralisia com relação... a cobrança das multas. Então... Voltamos a cobrar multas? Voltamos a cobrar multas agora no domínio. Atenção, senhores desmatadores, não compensa mais, hein? Não compensa. E não tem como se esconder, né? Não tem como se esconder, então... Porque agora é o satélite de olho. Isso, a gente voltou a cobrar multas e parte dessas multas a gente vai fazer uma conversão, né? A gente dá um desconto maior para aquele que queira aderir para fazer alguns projetos ambientais de recuperação. Então, pode ser através do nosso centro de triagem ou pode escolher algumas bacias hidrografas, algumas áreas que eles quiserem recuperar. Além da área que foi degradada, eles podem adotar alguns projetos, né? Eles repassam para a gente e a gente vai... A gente quer realmente avançar na melhoria do meio ambiente... E mudar a cultura, né? Mudar a cultura. A questão da gestão da água, isso é fundamental, né? A gente floresta... A gente tem uma ingestão de água e eu vou, não querendo interromper, porque o meu editor já gritou ali que eu tenho quase... Você acredita que nós estamos conversando quase 25 minutos aqui? Passando rápido, né? Já tem muita coisa. Mas eu vou trazer ele de volta, pode ficar tranquilo que eu vou trazer ele de volta. Não agora, porque ele está fazendo aí do planejamento de 2024. Nós estamos com uma discussão hoje na cidade que nós temos o Hotel Jatiuca e ali tem uma Lagoa da Anta que faz parte de um patrimônio turístico da cidade, faz parte da memória afetiva da cidade. O IBAMA atua também na preservação, já que cuida desse patrimônio chamado água, da preservação de lagoas e rios? Isso. A gente tem hoje, a partir de 2011, a gente teve uma lei complementar que definiu um pouco mais as competências. Antes era bem mais subjetivo, hoje é bem mais objetivo. Mas a gente, além dessa competência que traça o perfil, o tipo de atividade que é a competência do órgão federal, estadual e municipal, a gente faz ação de fiscalização conjunta com os outros órgãos, realmente para coibir essa pressão que está ocorrendo no nosso eleitoral. O Ministério Público Federal está sensível com isso, o SPU, o próprio INE. Quer dizer, mesmo não sendo a competência, mas vocês vão atuar com quem está atuando? A gente faz a fiscalização, faz fiscalização conjunto e além de contribuir nas análises, não só com o órgão competente, mas subsidiando o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o próprio SPU, quando eles demandam para a gente. No Pontal do Pé, tinha uma central biológica, foram feitas algumas pesquisas lá. Lá também tem uma APA, uma área de proteção ambiental. É competência a área de proteção ambiental? É de vocês ou do ICMBio? Isso. A gestão é do ICMBio, mas... E áreas de proteção ambiental? Toda a gestão das unidades de conservação instituídas pela União é competência do ICMBio, mas a fiscalização, a competência de fiscalizar é conjunto. Então, o IBAMA faz diversas ações nas unidades de conservação, em especial na APA Costa dos Corais e no MUNA São Francisco, lá nos cânions de Xingó e também na APA de Pia Sabuçu. Então, a gente faz essa atuação mais próxima com o ICMBio, quando eles demandam a gente de fazer fiscalizações pontuais nessas unidades de conservação. Hoje, em Alagoas, qual é a área que mais preocupa o superintendente rival do Couto Santos Júnior? Isso. A gente está... Não posso dizer uma, mas três áreas específicas, né? Que é a pesca clandestina, tanto de camarão e lagosta... É o foco de 2024? É o foco de 2024. Tráfico de animais silvestres, isso a gente vai combater fortemente. Pelas BRs? Pelas BRs, né? Principalmente com a atuação de inteligência. Muito interessante. Então, a gente vai usar a inteligência de todas as instituições que já colocaram disponíveis, ABIN, PF, própria Polícia Militar, PRF, já disponibilizaram o seu corpo de inteligência para a gente identificar esses traficantes, esses transportadores, esses comerciantes ilegais que trazem, que alimentam os comércios ilegais de tráfico de animais aqui no estado. E o desmatamento, tanto Bioma Caatinga como Bioma Mata Atlântica, a gente tem um grande instrumento que é essa tecnologia de monitoramento de satélite, então a gente vai realmente focar nessas três áreas. Desmatamento, tráfico de animais silvestres e pesca ilegal. Pesca clandestina. Olha, mas o cidadão pode ajudar? Com certeza. Além das parcerias com essas instituições públicas, temos parcerias agora com diversas instituições não-governamentais, algumas ONGs que são parceiras, podemos citar a Nordeste, o IPMA, a SOS Caatinga, mas a gente quer também que a sociedade contribua para isso. A sociedade tem que sentir que o IBAMA voltou, não adianta só a gente sentir, a sociedade tem que sentir. Então, ela sentindo isso, ela vai colaborar muito mais com a gente. Então, como ela faz para ela poder... Nesse momento, as pessoas envolvidas... Você que está aí, que é caçador de passarinho, de animais, de... Enfim. Isso. A informação é bastante importante. A gente tem o nosso 0800, 0800 061 8080. De novo, 0800 061 8080. Que é a nossa linha verde. No próprio site do IBAMA tem um link lá, o Fala.br, que é unificado com todos os órgãos federais, que ele pode fazer a denúncia ali pelo próprio site. E pode ser anônima. Pode ser anônima. Pode ser anônima. Agora é bom enviar uma fotografia, se conseguir. Isso. Quanto mais detalhes, mais rápido, mais eficiente vai ser a fiscalização. Então, tem o Fala.br dentro do site do IBAMA e tem também os nossos e-mails, que também estão lá no site do IBAMA, o protocolo.al.ibama.gov.br, o sups.al.ibama. Então... Superintendente, uma coisa que chegou aqui antes de encerrar a nossa entrevista, que o nosso telespectador quer saber, o IBAMA já foi aberto. Hoje ele está meio fechado, acho que por conta ainda da gestão anterior. Fecha isso aí, não fiscaliza nada. O IBAMA vai voltar a ser aberto para visitações nos finais de semana? Ou vamos continuar com aquela política de porta fechada? Não, não. A intenção, eu já há um bom tempo já sou um grande incentivador da abertura do nosso Parque do Horto, né? Que é lindo. É um equipamento de lazer, mas a gente vai... A gente sentiu que a gente estava tímido. A gente estava tímido naquela infraestrutura lá. Então, a gente tem um projeto em parceria com a Prefeitura e com o Instituto do Meio Ambiente para a gente avançar na construção do Parque do Horto. Então, a gente vai envolver a universidade, a gente vai... Tem uma reunião marcada com o reitor Tonholo para a gente envolver a universidade para recepcionar projetos para o que a sociedade quer para o Parque do Horto. Além de trilhas e essa parte ambiental, às vezes ele quer um serviço, quer um treinó, quer um arvorismo, quer um ponto de observação. Então, a gente quer trazer projetos para a gente melhorar a infraestrutura do Parque do Horto que com o Parque Municipal e as nossas praias são um grande atrativo de lazer, né? Bem centralizado, bem organizado no nosso coração de Maceió. Rivaldo, eu espero que você não mude, que o nosso Ibama realmente tenha voltado. Quero agradecer o senhor pela... Deixar a sua ida à Brasília para vir aqui nos prestigiar. E você pode ser um parceiro, porque o meio ambiente é a nossa vida. Que bom que o Ibama volteu. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Até mais. Até mais. E aí